Nas ruas de Goiânia, tem quem ainda prefira usar a máscara. Tem muito medo. Eu não saio sem máscara nem gel. Já tem quem ache desnecessária a proteção contra o coronavírus nessa altura do campeonato. Neste momento ainda eu estou tranquilo, porque perto de mim ainda não tem casos sérios, igual ocorria na primeira fase da pandemia. Mas aumentando, eu volto a usar também. O aumento de casos de covid-19 nos últimos dias em Goiás acendeu um alerta e o Ministério Público Estadual enviou um documento para secretarias municipal e estadual de saúde cobrando uma avaliação do atual cenário epidemiológico. A recomendação foi expedida pela promotora Marlene Nunes Freitas e o documento destaca a necessidade da realização de um estudo técnico para avaliar medidas que possam ser tomadas para contenção e também prevenção do coronavírus. O pedido do MP é destinado para locais fechados, mal ventilados ou que tenham aglomeração e também para locais abertos com muita gente. Eu sempre carrego na minha bolsa e quando eu vou entrar em lugar fechado eu uso. Mas acha que deveria ser obrigatório exigir a máscara para as pessoas ou não mais? Sim, entendeu? No local fechado sim, é obrigatório sim. A superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim, diz que os números são monitorados diariamente e que já existe em vigor a recomendação do uso de máscara para casos específicos. A gente recomenda e continua recomendando desde a nossa nota número 5 que pessoas imunodeprimidos, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades que podem ter essa doença gravada devido à infecção por Covid, pessoas não vacinadas, que elas mantêm a utilização de máscaras. Locais como unidades de saúde ou locais com grande aglomerado de pessoas com baixa ventilação, nós também continuamos a recomendar fortemente a utilização de máscaras. Então, essa recomendação se mantém, assim como se manteve em janeiro, com essa primeira onda de 2022 e também na segunda onda em junho. Ela também ressaltou que caso os números de internações e mortes por Covid-19 cresçam, novas medidas podem sim ser adotadas. Os dados são monitorados. A partir do momento que a gente avaliar que há uma alteração, ou uma tendência de ter formas mais graves, ou a gente vê um aumento de óbitos que nos preocupa, de acordo com esse monitoramento, novas medidas poderão ser implementadas e discutidas também no Centro de Operações de Emergência.